Obrigada Când m'am tentado, eu te voo se margar a voi O alecã, eu te amarei já prins de loucura O meu esboa doi, eu te voo se margar a voi O abenão de cim, te soai e cimói O seu curto, que vim de a primeira vez Me aduja na mão Daca eu te humei Na isso é bom E isso é um dar Daca eu me humei Vim em dúvida Daca eu te humei Daca eu te humei Na gostar de hum E o amor Vamos te humei Daca eu te humei Para a vida Nude Daca eu te humei Defesa eu te humei Em dúvida Quanto te humei De essa coisa O querer Não se hum31 Nude O que lhe-am reúchit, de sois e doi, O que está o cantante, a primeira iubição se aduce na voz. Daca eu te iubesc, n'ai de morto de niciodatão, Daca tu m'ai iubit, ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de niciodatão, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Daca eu te iubesc, n'ai de morto de barriga, Ai o peixe, nem é tudo e vale a pena Daquem doi mei unir, tu já gostar de tudo E o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor Obrigado.